Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou um seu profeta, é, seu profeta, é, 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 é. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confide-lhe. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Eu quero, meu Senhor, estar ao pé da cruz. Eu quero, meu Senhor, viver o Teu amor. Ainda que eu sofra por ser um filho Teu, eu não me abalarei. Porque Tu és a luz que sempre me conduz. Oh, vem Jesus amado, eu quero me encontrar contigo, na glória eu quero estar nos braços meus. Se vem, oh Pai bendito, aqui estou. A te esperar ao pé da cruz. Ajoelhado, oh vem Jesus. Se vem, oh Pai bendito, aqui estou. A te esperar ao pé da cruz. Ajoelhado, oh vem Jesus. Eu quero, meu Senhor, viver no Teu santo caminho. Eu quero, meu Senhor, contigo andar no paraíso. Com os anjos se encantar, velocinhos de louvor. Oh, santa, aleluia. Oh, santa, oh rei Jesus. Jesus amado, eu quero me encontrar contigo, na glória eu quero estar nos braços Teus. Se vem, oh Pai bendito, aqui estou. A te esperar ao pé da cruz. Ajoelhado, oh vem Jesus. Se vem, oh Pai bendito, aqui estou. A te esperar ao pé da cruz. Ajoelhado, oh vem Jesus. Ajoelhado, oh vem Jesus. Ajoelhado, oh vem Jesus. Ajoelhado, oh vem Jesus. Ouvintes amados, Deus não tem nos deixado sem a sua voz, sem a voz do seu Espírito, do Espírito Santo, para a qual não devemos endurecer os nossos corações como na provocação, no dia da tentação, lá no deserto. Deus tinha uma terra prometida para Israel. Deus tem uma terra prometida para os cristãos, para aqueles que dão ouvido a sua voz no seu determinado dia. Deus tem preparado para nós, para os que têm crido, uma terra que vai além da expectativa do homem natural, que busca pelos meios científicos modernos, naturais, a solução para a humanidade. Quando vemos que tudo vai de mal a pior, sem nenhum espírito de negativismo, mas enfrentando a coisa pela realidade, a luz da verdade, o mundo vai de mal a pior, de acordo com as Escrituras, de acordo com as profecias. Isto porque em todo o tempo o homem natural rejeita a voz do Espírito Santo. E quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração do homem e ele deliberadamente o rejeita, um dia ele o rejeitará pela última vez. Cada era tem passado por esta experiência. Chega o dia em que o homem rejeita a verdade pela última vez. Desde então, ele está sob um juízo temporário e passa a crer então mais no que é natural do que naquilo que é espiritual. Deus tem preparado para todos quantos têm crido na sua palavra, nas profecias, no Espírito Santo, um mundo muito superior, muito melhor do que este que o homem almeja aqui no sentido natural. O sistema educacional, o sistema científico, o sistema bélico do mundo não pode de maneira alguma dar ao homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Nada do mundo pode oferecer aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, Deus tem um meio e somente um meio pelo qual nós podemos alcançar isto, esta nova terra, com corpos que não estão sujeitos ao tempo, com corpos que não estão sujeitos a enfermidades. Veja, veja em quando sai ali no jornal como uma coisa estranha, um homem ali na Rússia que está com 180 anos de idade, o outro com 130 anos em outro país. Isto é manchete no jornal. Mas como está limitado o homem? Como a ciência terrena está limitada? A ciência de Deus tem prometido um milênio para nós. E logo após o milênio, morte, fim, não, é a eternidade. Deus tem preparado para nós corpos glorificados que não precisam de petróleo, não precisam de combustíveis, mas de veículos mecânicos, corpos glorificados como aquele que Jesus usou, estava nele quando apareceu entre os seus discípulos e foi assunto aos céus. Deus tem muito mais para nós. O melhor que nós faríamos como homens, todos, sem distinção de classe, de posição, de capacidade financeira e intelectual é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Aqueles que endureceram seus corações não souberam medir a grandeza da terra prometida. Agora, aquilo era apenas um tipo, terra que manava leite e mel. Mas esse tipo é na verdade uma sombra. Você não pode ver a sombra de um elefante e esperar aparecer ali um homem. Então, aquela terra prometida para aqueles peregrinos que deixaram o Egito é um tipo, é uma sombra da terra prometida para aqueles que dão ouvido a voz do Espírito Santo nesses dias. Eles saíram sob o assíndio do Senhor, sob a direção de um profeta. Muitos foram com ele. Muitos cantaram e deram glórias a Deus. Miriam bateu seu tamboril, dançou, se alegrou e cantou, fez um movimento, se tornou uma mulher líder, pregadora de gratidão a Deus. Quando olhou para trás e viu o exército de faraó sendo imergido no mar vermelho, quando eles, Israel, havia passado por um caminho seco dentro do mar. Quando os egípcios tentaram entrar pelo mesmo caminho, eles foram submergidos. Mas vejam, mesmo a Miriam ficou leprosa e depois Moisés orou por ela e assim mesmo ela morreu. Ela não alcançou a terra prometida. e a morte lá no deserto significa que não entraram no repouso do Senhor. Significa perdição, significa condenação, que não atingiu o alvo aspirado, desejado. Todos almejam a salvação e muitos têm cantado e saltado e gritado e feito festas e mulheres saem na frente de homens e tudo mais como Miriam fez. Mas elas não chegam ao fim. Elas não alcançarão a terra prometida porque entrou murmuração em seus corações. Aquilo estava completamente fora do plano de Deus. Está bem saltar, louvar a Deus? Está bem. dependendo do Espírito que temos. Agora, nós devemos perceber que deixar de ouvir a voz do Espírito Santo significa perdição. Devemos notar isto e guardarmos em nossos corações. Por isso eu digo e reafirmo é melhor ser tido pelo mundo pelo mundo que tem endurecido seu coração para a voz do Espírito Santo como louco do que ser tido por Deus como louco porque na verdade os verdade os verdadeiros loucos são aqueles que rejeitam a palavra de Deus a mensagem do dia que é a voz do Espírito Santo. Não importa que esses loucos me chamem de louco. Importa é o pensamento de Deus a meu respeito. Importa é o pensamento de Deus a seu respeito. todos os fiéis andaram e viveram dando satisfação antes a Deus e não aos homens. São Pedro depois de revestidos por este Espírito Santo da graça ele não negou a Jesus diante de criadas não nem tampouco diante de um cinédrio de homens que tinham autoridade para matá-lo. Ele disse e importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Importa ser o pensamento a concepção que Deus tenha de mim não a que vocês tenham de mim. Estas alturas não importa a reputação social importa o caráter porque reputação é aquilo que vocês pensam de mim mas caráter é aquilo que eu sou e Jesus não vem buscar reputação ele vem buscar caráter ele vem buscar o seu próprio caráter para levar para aquela terra prometida o homem como ovelha verdadeira não pode liderar-se a si mesmo Israel podia sair cada um fazendo um grupo dali uma denominação daqui outra dali como Coré fez Abirão fez um grupo daqui pensando assim a respeito do profeta da mensagem assim por diante mas isso não importa meu irmão a maneira que você pensa o que nos introduzirá no rapto no arrebatamento é a maneira que Deus pensa os vossos pensamentos não são os meus pensamentos diz o Senhor e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos a maneira Deus transmitiu através do profeta embora sendo louca embora sendo contrária a concepção a maneira de pensar daqueles que assistiam na congregação de Moisés mas aquela era a maneira de Deus importa a maneira de Deus agora quando nós queremos dar ouvido a nossa própria voz a voz da razão dos sentidos o que vai acontecer indubitavelmente é que seremos engolidos pela terra Coré e toda sua congregação rebelde foi engolido pela terra a terra quer dizer os costumes a terra quer dizer o mundo a terra quer dizer as preocupações mais com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais o mundo tem sido sufocado só terrado pelos interesses terrenos isto é a terra engolindo os homens porque não querem atender a voz de Deus a voz do Espírito Santo por isso não são felizes nós temos de ver através das escrituras que o tempo chegou em que todas as verdades bíblicas foram de novo postas no castiçal a luz que acendia o castiçal de Deus está aqui os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas resplandecem a luz da divina revelação e haverá um dia conhecido do Senhor que não será nem dia nem noite e na tarde desse dia haverá luz isso está escrito em Zacarias capítulo 14 versículo 7 a divina luz abriu o caminho atravessando nuvens e a escuridão antes que ouvisse bater a meia noite na verdade pode ser dito e a luz resplandeceu nas trevas mas as trevas não a compreenderam temos assim tanto mais confirmada a palavra profética que diz e bem fazeis em atendê-la como uma canteia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareio e a estrela d'alva nasça em vossos corações segundo a Pedro capítulo 1 versículo 19 ninguém pode ouvir a voz do Espírito Santo sem perceber que esta luz procede àquela voz esta luz é a revelação quando Paulo ainda era o Saulo de Tarso a caminho de Damasco ele viu primeiro a luz a luz que cruzou o seu caminho e ele estava viajando contra aquela luz e quando ele encarou aquela luz ele caiu por terra recebeu uma trombada naquele instante e caiu indefeso logo então veio a voz do Espírito Santo deixa tem um encontro com a luz ela cegará os seus olhos naturais e depois você verá quantas escamas dogmáticas estavam nos seus olhos e você pensava antes que estava fazendo um serviço para Deus como então Saulo de Tarso a luz lhe apareceu primeiro e logo em seguida veio a voz pois sempre a maneira que Deus se manifestou o profeta desta era vinha aquela luz e logo vinha uma voz agora preste bem atenção nunca é demais se lembrar a toda hora da revelação e significação da palavra profética que Deus tem dado através dos seus profetas inspirada inspirada nas escrituras sagradas os eleitos de todas as eras reconheceram o hoje que era para eles e ouviram os servos de Deus aos quais o Senhor enviou para eles com a voz do Espírito Santo juntos com Salomão eles podem exclamar bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel segundo tudo que prometera nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés seu servo primeiro reis capítulo 8 versículo 56 todos os profetas de Deus trouxeram a voz do Espírito Santo e vejam o que aconteceu com aqueles que a rejeitaram e vocês verão o que está acontecendo e o que vai acontecer com os que estão rejeitando a voz do Espírito Santo nesta era a voz de Deus que veio através do seu profeta uma luz se manifestou em primeiro lugar quando ele nasceu lá no estado de Kentucky a única coisa que chamou atenção naquela casa de pau a pique é que a luz pairava sobre a cabeça do bebê durante três dias ela foi vista por todos que visitavam o bebê sim esta luz por último foi fotografada lá em Houston foi lá mesmo que ela foi fotografada e a ciência e os investigadores o FBI daquele país teve que comprovar que aquilo não era um truque que era uma foto sobrenatural mas aquele homem mas aquele homem trazia a voz logo em seguida se hoje ouvires a voz do Espírito Santo não endureçais o vosso coração todo mundo sabe disso a revista Life e outras enciclopédia britânica tudo isso tem publicado estas coisas sobrenaturais que vieram através do profeta desta era e agora eu pergunto ao povo de Deus por que sufocar estas verdades por que tentar botar a luz debaixo do velador por que esconder esta mensagem debaixo dos credos dos dogmas das suas mesas religiosas não posso fazer não posso fazê-lo enquanto tiver fôlego hei de anunciar esta mensagem Deus tem nos enviado a sua luz e tem nos enviado a sua voz quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor este é feliz mesmo morrendo nas arenas dos leões eram as únicas pessoas felizes não eram aqueles que estavam assistindo mas sim aqueles que estavam morrendo há alguém feliz neste dia com a segurança se não aquele que tem visto a luz do internecer e ouvido a sua voz amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta coiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo ó meu Senhor dá-me mais gratidão por tudo o que tu fizeste por mim por tua graça no meu coração que me encheu de ventura sem fim mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado ó paz meu Senhor mais humilhado e cheio de amor faz bem mais grato a ti mais grato a ti mais grato a ti de graça deste ao meu coração a santidade a paz e a fé gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado ó paz meu Senhor mais humilhado e cheio de amor faz bem mais grato a ti mais grato a ti mais grato a ti ó meu Jesus tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer na cruz pregado vendeste assim sangue no qual sempre posso vencer mais grato a ti mais grato a ti mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado ó paz mais meu Senhor mais mais humilhado e cheio de amor faz bem mais grato a ti mais grato a ti grato a ti 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 a ti